Olá, muito boa noite! Estamos chegando com as emoções da Liga Nacional de Futsal, já na fase decisiva, semifinais da competição, Corinthians e Jaraguá do Sul. Chaveamento, como Corinthians e Jaraguá chegaram até aqui, bota na tela por favor. Aí o chaveamento, o time do Jaraguá passou pelo Joaçaba, nas oitavas, depois Carlos Barbosa e agora pega o Corinthians. O Corinthians eliminou o São José, passou pelo Joinville e agora pega o Jaraguá e vão esperar o confronto Atlântico e Cascavel. O primeiro jogo no domingo, em transmissão do Sport TV, 1h15 da tarde, horário de Brasília, Atlântico e Cascavel. Dos quatro semifinalistas, Marcelo, apenas o Atlântico nunca levantou o caneto. Parabéns à Liga Nacional de Futsal, que correu atrás e botou ainda nesse campeonato. O planejamento era só para o campeonato de 2023, para a Liga 23, mas mostrando aí muita competência, a Liga trouxe o vídeo-suporte para as semifinais e a grande final da Liga desse ano. E a bola está rolando, vamos atrás dela. É escanteio pelo lado esquerdo no ataque do Corinthians. Tem o Davis pedindo dentro da grande área, vai para a cobrança, tocou e tocou mais atrás, ele bate para o gol, a defesa do Thiago, volta o chute para o gol. O Thiago defendeu, a bola chegando no Davis, corta para dentro, vai embora o Levi. Entrou no lugar do Tatinho, expulso o Davis, limpou, pintou o gol na trave. Veja de novo o lance, é o Davis, fez tudo certo. Escreve com R, hashtag, R-X-I-T-A-G-U-E, hashtag Brasil, aqui é a raiz. Já já vou no povo, chegou o Henrique, botou na frente, sobrou, pintou o gol lá dentro. Gol! O Ian do Corinthians! Começou arrasador o timão. O Ian aproveita, sobra a fuzila. O Corinthians abre o placar na semifinal. O Corinthians está demais, bota no gol. Ian, número 7, fera, está com a galera, joga a bola no gol. Corinthians 1x0. Assina, Ian! Assina que o gol é seu! Marcelo Rodrigues. A pressão incrível do Corinthians desde o início, jogando demais esse início de jogo. Jaraguá atordoado. E o empate na prorrogação. O Eka bateu para o gol, o Wanderson defendeu em dois tempos. Alô, seu Isaac! 100 anos tem o seu Isaac. Olha o toque para o gol, passa a direita do Wanderson. Passou e tirando tinta da trave. Canabarra atrasa. Chegando no Allan, vai para dentro. Cauê fez a pisada. Olha que giro bonito. Levy pelo lado esquerdo, balançou, entregou de novo no Cauê. No giro para o golaço! Gol! Do viola do Cauê! Gol toda hora e que pintura! É futsal raiz! É futsal da pisada! É futsal do giro do pivô! É futsal bonito na tela do Sport TV. Cauê joga para o gol! E a balançada do Levy também foi qualquer coisa incrível. Dois para o Corinthians! Zero para o Jaraguá, assina Cauê! Assina que o gol é seu! Que golaço, hein? Golaço, golaço. Do jeito que a gente gosta de ver, né? Jogo de ala pivô, a balançada na ala, o passe perfeito, o giro e a finalização. Eu falei no gol anterior, o tempo do Jaraguá, e tem que pedir mesmo porque o Jaraguá precisa mudar o jogo. Super Liga Masculina de vôlei começando hoje. Tudo isso no nosso intervalo. Bolt bateu para o gol e explodiu na marcação. Driblinho curto do Davis, botou pelo alto para o Canabarro. E garoto jogou para o alto e emendou uma bike! Pneu furado. Disputou ali o Eka. Sobrando para o 10 e faixa do Corinthians o Davis. Chegando o Canabarro. Já empurrou para o Davis. Voltou o Canabarro! O João Neto defendeu e penda de novo. Ela vai para fora. Galera lá da Zona Leste de São Paulo. O Walter Militão botou a foto aqui com a Thaís, né? Que é a filha dele. Que com certeza puxou a mãe, né? Você observa aí que o áudio ambiente vai subindo, né? É o torcedor chegando. Porque, pô, sexta-feira em São Paulo é um trânsito daqueles, né? A galera chega atrasada. Bolaço! Gol do Jaraguá! Vivaço no jogo! Pancadão do Neto! Passou como um foguete no Anderson! Ele joga para o gol e diminui. Põe o Jaraguá de novo no jogo. Que pancada do garoto! Diminui o Jaraguá agora Corinthians 2! Jaraguá 1, Marcelo Rodrigues. O Neto arrebentou. Inclusive com o nosso Mickey, ele é atrás do gol. É a característica dele. Diminuiu um pouco do ímpeto e da velocidade do Corinthians. Empurrou o Corinthians, vamos lá. O Canabarro que chutaço. Bola fora. Empurrou o Corinthians para sua quadra de defesa. Conseguiu um gol. E agora o Corinthians está tentando voltar a jogar. Mas a ascensão de Jaraguá que tem que ser valorizada. Caiu o Canabarro. Bola comprida. Chegou no meio do caminho. Ganhou o time do Jaraguá. Bom lance! O Neto passou! O William Bolt bateu para o gol! O Vanderson defendeu! Bola vem na cavada pelo alto. Luscou por ali o Canabarro. O Cauê tocou no meio. E agora gera contra-ataque. O William Bolt partiu. Pela esquerda passa a boa. Bola do Bolt! O Vanderson defendeu! O Vanderson está no lugar do Lucas Oliveira. Goleiro titular do Corinthians. Fez o passo no corredor. Quis inverter. Não conseguiu. Volta ali o Henrique. Tem a movimentação do Bazin. Vai terminar o primeiro tempo. Joga a bola pela Correia. E o tempo passar. Vai zerar o cronômetro. O cronômetro zerado. Dois para a equipe do Corinthians. Um Jaraguá. Que primeiro tempo legal, cara. Legal demais o primeiro tempo. Vamos ver o que o povo está falando. O Levi quase driblou. O Leco tomou de boa na boa. Está aí. O Leco tocou no meio para o Eka. Arrubou. Bateu para o gol! O William Bolt! Ela passa. Vai embora pela linha de fundo. Grande chance do Jaraguá. De novo lance para você. O Bolt tirou demais. E a movimentação aqui pelo lado direito do Alan. Voltando no Davis. Levi pega. Recua. Novamente para o Alan. A belinha boa. Que isso, pai. Passou na tabela. Bateu para o gol. João Neto defendeu. Que jogada sensacional do Corinthians. O Alan bate para o gol. João Neto pega com a perna direita. Incrível! Domingão, 1h15 da tarde, tem Atlântico. Atlântico lá de Erechim, da querida cidade de Erechim. Recebendo o atual campeão brasileiro. O atual campeão da Libertadores, o Cascavel. Olha a roubada do Cauê. O gol está aberto. O pintou o gol lá dentro. Gol do Corinthians. É do Cauê de novo. Gol toda hora. O Cauê está de brincadeira. Espeto, deu o bote. Ganhou. E viu o gol abertão. Olha o bote do Cauê. Falha no goleiro adiantado do Jaraguá. O Cauê joga para o gol. Agora Corinthians 3. Jaraguá 1. Cauê número 18. Cauê, meu garoto. Assina que o gol é seu. Marcelo Rodrigues. O que faz está vivendo o Cauê. Jogando muita bola. Hoje alguns jogadores do Corinthians se destacando muito. Perdendo talvez um pouco a timidez. Não sucumbindo ao protagonismo de outros jogadores. Estão buscando esse protagonismo também em prol do grupo. Então o Cauê está jogando muita bola. O Levi está jogando muita bola. O Ian está jogando muito. Olha lá. Bateu na trave ali o Joy. O Jaraguá não voltou mal para a segunda etapa. Mas o Corinthians está realmente no momento diferenciado. Aí o Wanderson orientando a sua barreira. Tem o Eka posicionado e também o William Bolt. Saiu o Eka. O Bolt posicionado. Ele vai caminhando para a bola. Bolt tocou no fundo para o Eka. Bateu lá dentro. Gol. Gol do Jaraguá do Sul. Brabão. Entre as pernas do goleiro Wanderson. Fecha a perna, meu garoto. Olha isso, Brasil. O Jaraguá está no jogo. Marco segundo. Eka número 14. Diminui para 3 a 2. Jogo aberto no Parque São Jorge. Eka 14. Assina, meu garoto. Assina que o gol é seu. Agora Corinthians 3. Jaraguá 2. Marcelo Rodrigues. Uma bela cobrança. Uma bela finalização. E a bola passa primeiro na caneta do Lucas Martins. Depois na caneta do... Então foi uma caneta dupla. Foi uma caneta dupla. Começa tudo de novo. Vai no Canabarro. Já entrega para o Alan. O time do Jaraguá fechando a casinha. Lembrando que no futsal não tem... No futsal não tem saldo de... GOLAÇO! É isso. O movimento é esse, Alan. O movimento é esse, Alan. Que que é isso, Brasil? Bola no trinco. Esse cara está jogando demais. GOLAÇO! O aço! O aço do timão! Alan número 20. Uma pedrada, né? Para acordar a coruja ou não? Para dar aquele estalo na coruja lá na gaveta. Demais, 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 demais o Alan número 20. Que pintura. Caneta de ouro. Assina que a obra de arte é sua, Alan! Corinthians 4. Jaraguá 2. É a temporada dele. Que momento que está vivendo o Alan. Olha, na madrugada, 3h30 da manhã, tem o sorteio. A fase é de grupos da Copa do Mundo de futebol feminino. Olha o Jaraguá chegando, carimba, trave, o chute do Leco. Bateu no pé da trave do Vanderson. Está a galera aqui criticando o goleiro Dácio. Está dizendo aqui, olha, esse goleiro reserva é muito ruim. Gosta de receber qual. Olha o Lec, roubada de bola. Vem Lec, perna direita! Pegou o João Neto. Será que é esse? Acho que não, hein? Defesaça do João Neto! Que os dois goleiros são reservas. O João Neto é reserva do Thiago e o Vanderson é reserva do Lucas Oliveira. É escanteio, não. Lateral Corinthians. Henrique bateu de chapa! João Neto mergulha, bala no contrapé, vai para fora. É escanteio, Corinthians! Pontinha dos dedos do João. Ela está praticamente no final. Olha o chute para o gol! Acerta a trave e volte! Terceira na trave. Pancadão, hein? O Vanderson sentiu só o ventinho. Prefere o passe mais à frente. Chegando no Neto. Voltou para o Bolt de Bico. Esse jogo será dramático no finalzinho, porque o Jaraguá vai com tudo em busca do empate. E Eco bateu na segunda trave! A bola do Eca! O Joey chegou! Mas não há tempo. Ali o toque de cabeça. Pegou o Canabarro! Bola do Leco. Totózinho. Deu o bote ali o Davis. Vem para o William Bolt. William Bolt furou. O Henrique arriscou de longe. Ela vai entrando! Lá dentro! Gol do Corinthians! E é certeiro! Miraboa! Miraboa! Ei, Henrique! Bota na rede! E o Corinthians praticamente fecha o caixão. Mata o jogo no Parque São Jorge! E ela vai entrando mansamente com requintes de crueldade. Fundo no gol! Corinthians 5! Jaraguá 2! Segura o timão no Parque São Jorge! Assina Henrique que o gol é seu! Marcelo Rodrigues! O Corinthians dominando muito, principalmente a parte emocional. Casa vai ter que ter... E eu acho que vai ter com a presença da torcida um ímpeto maior. Está buscando em algumas situações, mas precisa muito mais na partida de volta para conseguir essa vacuna. O Corinthians está muito bem na competição. O torcedor do Jaraguá vai fazer a diferença lá. Olha o Lé! A arena vai estar lotadinha na próxima sexta-feira para empurrar o time do Jaraguá rumo à virada. Já terminou o jogo. Isso aí é um acordo entre cavaleiros. Carvalheiros. Ninguém ataca, ninguém faz nada para zerar o cronômetro. O Leco pediu para jogar, né? O Leco pediu para jogar. O Leco não aceitou muito, não, mas... Acabou, né? Super vitória do Corinthians! Corinthians a um empate... Da final. A um empate da grande decisão. Numa atuação de gala do time do Parque São Jorge. 5 a 2 no Jaraguá do Sul. E na próxima sexta-feira o jogo de volta. Transmissão do Sport TV. Ian Cauê, Cauê, Alain e Henrique. Neto e Eca marcaram para o Jaraguá. O Jaraguá tem que vencer no tempo normal. E aí força a prorrogação. Na prorrogação, por ter melhor campanha, o Jaraguá joga pelo empate. Será jogão de bola. E aí força... E aí força... E aí força... Obrigado.